Cadê vocês família com a mão pro alto todo mundo? Cadê carai? Hein? Cadê? Cadê? Uh! 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 Demorou Satisfação, o freestyle é que eu sei Batalhar contra o braico e contra o marley Mas é certo que essa é a lei Você sabe que hoje eu te jogo no mar, isso é a lei Mas danada, é improvisada, rima boa reparada Mas em você eu nem reparo e já intercala Então pode crer, tipo seu relógio Hoje você conta as horas pra perder Me joga no mar, porque eu tenho argumento Angula aquela porra, todo um gole só Eu tô sedento, João, vai segurando Porque aqui eu me mantenho Lá Santa Família vai chorar com seu falso desempenho Aqui eu empenho, tu tá aí tudo que eu tenho Na entretenho, então quantos ganhos que eu tenho Aqui parça, pode pá que eu vou te falar Eu comprei uma impressora, só polinha, não para de orrar Mano, cala a boca, olha só, não tô entendendo Tá atacando, ele não me atacou porque tá correndo No verso, tá ligado, eu tô insano Verso aqui rimando, olha só o que eu proponho No verso aqui rimando, são vários hectares Eu vim pra ser antário, eu sou um monstro Desses sete bares, porra Você tá ligado, verso assim O branco aqui rimando, olha só, decretando o teu fim Não, mas aqui cê não conseguiu, não te ataca O seu nome é hebraico, não significa no Brasil Por isso aqui você não se cumpriu Você pode tentar, mas é certo Eu ouro até de um suco Tá hebraico, mas danada eu consigo te ler Minha verdade é amor, qualquer um consegue ver Amor não tem explicação, muito menos uma tradução Meu sentimento é abstrato, o trato é fino, João Eu, cê quer falar de emoção No verso aqui rimando, olha só, você aqui não ria Aqui é emoção, só que eu sou sangue frio Nesse sangue frio, cê boia, porque cê morre tipo terminha Mas esses dois, o Guilherme, aqui brinca Tipo tubarão, e você é só o Oscar que esfrega a língua Essa aqui, aqui eu tenho dom Tipo Poseidon, vendo cê rimar Poseidon Pô, essa aí é mó manjada Cê fala que é Oscar, vou pendurar vários lá na caminhada Porque eu tô te vendo, chorando e sorrindo Não se ganha Grammy aqui, que você continua latino Não sou Oscar, mas mereço Oscar, rima no desfecho Aqui não é de subarão, mas o mar não está pra peixe Cusão, cê tá ligado, mano, rima esco Quer falar de Poseidon, seu talento procurando o Nemo